E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, aqui nós estamos bem, né? Todos bem, graças a Deus. Espero que todos vocês também estejam 100%. Gente, ó, tô aqui no curral, vim aqui tomar um leitinho. Gente, primeiro dia aqui em casa, né, começa com café. Depois, gente, é o leite, né? Tem que ser o leite, né, amor? Isso. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós, graças a Deus, todos os jambes têm. Onde você vai, garapa? Olha, a gente vai tirar o leite. Nossa, falou em garapa, fiquei até com vontade de comer, ó. De beber garapa. Não tá estranhando, não? Olha os camaradas aqui. Tem que participar do comer. Tem. Faz o que, amor? Uns dois dias que não chove? A última vez que choveu foi... Como é que é? No domingo, né, de Natal? É. Nós chegamos aqui em casa, gente, tava barro mesmo. E aí que ainda, gente? Continua com barro aqui nesse curral. É, eu não fiz um bom pessoal, né, amor? Nós pegamos a chuva, né? Pegou. Tá, vai pra nós chegar aqui em casa, gente. Bebê dessa daí, amor? Ou não? Vou, então. Será que eu passo aqui? Vai, não tem que pichar nesse cabra aí, mas a coisa... Passa assim. Passa assim. Ai, passa. Muito sofrimento, mas passei, gente. Não vai correr atrás dela, não. É, azeitona aqui, a Curitiba, eu não gosto muito nem. Não, mas não pega pouco, não. Pouco, não? Bora, pessoal, beber um leitinho. Pega seu copo aí. Bebeu um leitinho? Café? Tirei da fonte. Vamos beber, vamos tirar. Leitinho. Dá, deixa eu tirar o seu pinho. Comeia com um pote. Mostra quem tá aqui. Firme, no creme. Aquele famoso leite, né? Da vaca preta, do leite branco. Achei que você ia falar da vaca branca. E do leite preto. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bão? 100%? Eles respondeu e falaram que tá bom. Todo mundo sabe. Ah, então vai ficar melhor ainda vendo o vídeo. Ó. E agora bebendo um creme. Pra quem gosta, né, gente? Bora. Tem duas opções aqui, ó. Com toddy e com café. Eu acho que a maioria aqui que bebe leite assim, né? No curral, gosta com café, né, amor? Tem gente que gosta com toddy, né? Eu acho que isso é a minoria. É o gota, sim. E o seis. Olha o bruto aqui. Trocou o boi, hein? Cadê o comandante? Nós comandou... Comandou... Nós comandou... Nós comandou o comandante no outro pasto. O comandante tá comandando no outro pasto, né? Ah, é a Zaca Solteira? A Zaca Solteira, gente, pra quem não sabe aí, é que cria o bezerro, né, Morgues? Solto, no pasto. Solto, é. Não é curral, tia Leite, né? Não é casada. Ela não tem que comprar um Misfixos de vir aqui todos e me dar o leitinho. Aí esse boi tava... Ele tava machucado. Aí eu pus ele no casuaco e ele vem todinho pra mim curar, né? E aí o comandante nós colocou junto com o outro gado. Um dia que vai ter narve aí, gente. Nós levou ele pra lá porque aí ia... Ia precisar de mais boi, né? Só um boi não dava conta que ele tá de vaca. Uai, Curitiba! Uai, Curitiba! Curitiba! Tá vendo? Ainda bem que eu virei. Vai ser boba, rapaz. Não pode ficar de costa pra ela. Tô quase montando no seu colo aqui já. Não faz assim com a minha menina não, hein? Hum, tá muito pertinho. Já não vem não. É tu aqui, né, Curitiba? Se eu não tivesse aqui era perigoso, né? Hum. Eu falo, Curitiba! Não faz isso! Aí ela não faz. Não faz. Ela vem até animinha que irá nos outros. Então. Mas tá muito próximo, não tô gostando nada disso. Já não vem não, assim não. Se você for pro lado dela, ó. Ela acha que vai mexer no bezerro, né? Aí ela... Não gosta. É, ela não acha muito legal, não. Ela fala, meu bezerro, não. Isso aqui é meu. Não diz isso. Isso aqui é meu e o boi não lembre. Acaba o leite aqui, né, amor? Vamos mostrar pro pessoal. Aquele vídeo da compra, né, gente? Eu falei que eu tinha comprado um negócio. Tinha ido buscar, né? Mostrar seu brinquedo? É, mostrar meu brinquedo. Mas... Teve gente que acertou nos comentários, né? Acertou. Vim lá. Pessoal é feira. Mostrar também, né, amor? Os porquinhos, né? Que nós comprou do pastor. É, que nós não mostramos aqui em casa, né, amor? Só mostrou lá, né? No pastor T.I. Mostrou esse aqui. Nós vamos mostrar pra vocês ali agora, hein, né? Eu tô terminando. Eu acho que essa aqui é a última. Meu Deus, eu acho que deve estar na última dele lá também. Tô de um ano cê, hein, comadinho? Pega pouco, não. Tô. E hoje vai ter o quê? O quê? Anche na janta. Fazer um lanchão bruto aí pra vocês verem, gente. E pra nós comer na janta, né? A Juju queria, né? No vídeo dá a compra, né, amor? É, só a Juju, né? Não, nós tudo quer, né, gente? É claro. Mas eu falo assim... Faz tempo, né? Tá querendo fazer, né, amor? É, ela quer me sentir, né? Ela gosta, gente. Ela gosta. Mamãe, papai, vai fazer isso. Bora lá. Ô, bardão, bufão. Tá mili-leite. Gente, esses dias tá chovendo demais, né? Tá tirando leite com roda de baixo lá, porque lá, hein, tem grama. Oi? Cuidado, amor, cuidado. Tudo bem? Cuidado. Ele quer aparecer, gente. Vocês não estão entendendo. Olha aí. Ela pega que é uma... Ah, é, ela é fêmea. Tá com a barrigona cheia. Ela é macia, faz até dó. Cuidado com a canoa aí, amor. Ai, é canoa, não. Vai ser besta. Não pode descuidar, não. Tá cercado de onça aí hoje. De onça? Olha a outra aqui. Paradinha. Aqui no curral tem três vacas que investe. A canoa, curitiba e azeitona. Ó, rapaz, ainda tem mais um. Achei que eu tinha acabado, não cabe não. Ai, amor. Tá feiturando, hein? Ó, a canoa. Sorria. Isso aí que tá sendo filmado. Ok, essa aqui é a miozinha. Essa. Essa aqui. A revista. A cachoeira também estrangulou. Arrumou a mesinha aqui agora. Estava tirando esse curral de cá, gente, ó. Lá tem mais, tu damos, né? De lá, ó. Ali, ó. Na grama ali. Tá escuro, hein? Não precisa escolar ver, não. Eu acho que tá, hein? Tá dando, amor. Ah, tá dando mesmo. Aí eles estavam tirando lá, porque o barro aqui... Tá bom? Aqui não, né, amor? Mas pra lá, onde que eu mostrei... Depois do Natal, hoje é o primeiro que eu nunca tirando esse curral de cá. E ainda pra lá tem barro, né? É. Aqui eu não gosto de barro. Nem? O seu. O que é não? Você pode tirar ali com barro? Tá ali escondido. Gente, acabamos lá o leite, né? Mostrar aqui pra vocês rapidinho, gente, o que que é. Quem comentou que é uma moto, acertou. Mostra aí, amor, pro pessoal. Tum, 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 tum. A menina boa, né? Até eu não entendi por que que esse 0,17 aqui. É porque ela era de trilha, né? Ah, tá. Aí era... É. Pessoal, quem lembra uma outra preta que eu tinha comprado lá na outra fazenda, só que era baixa, né? Até teve muito comentário quando eu comprei, que... Fabiança, eu tinha que comprar uma de trilha pra você andar no meio dos passos e tal. Mas não achava, pessoal. Não achava. Assim, achava muito longe lá de casa. Aí eu vendi aquela e peguei o dinheiro do jeito. Falei, uma hora aparece, né? E vai, vai. O Adiel que achou essa aqui pra mim pela internet. Adiel, o cara. Achou essa aqui pela internet e aí nós foi lá, olhou, gostamos. Combinamos pro rapaz e tá aí, ó. Nós... Abrutando, gente. Abrutando aí pra nós correr atrás do gado, no meio do pátio. Andar por aí, né? Tem que pôr. Só que ela não tem... Como ela era de trilha, eles desmontam as... A luz, né? A luz. Aí pra nós aqui, não tem luz, né? Pra nós andar aí. Na hora que precisar andar de noite, alguma coisa assim. Vocês podem ver, gente. Ó, já foi estreada várias vezes, né? Olha a cor. Foi melhor. Primeiro dia que chegou, nós já foi pra rua, hein? Olha aqui. Onde tem barro. Satisfeito agora? Ih! Aí, gente. Pra nós andar aí no meio do pátio aí. Andar com a Juju, andar com a Alia. Tem que estrear, né, amor? Nem andar que vocês ainda, né? Não. Só com a Juju, né? Só. A Juju já deu uma volta. É isso? E é isso aí, né, pessoal? Feliz demais. Tava caçando faz tempo, né? Agora deu certo de achar. Vai dar uma ligada, né? Legal pro pessoal ver. Nossa, mas todo mundo sai correndo com o barulho. É barulhento, hein? Olha o cabaneiro. Pega, 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 Giel. O que é isso, amor? É desgatado É um perigo isso aí, mãe Pega, Giel Pode preparar o banco? É, quase caiu no meu pé É tanta emoção Esqueci até de olhar Vai estar desgatado Faz que atrofela a minha plantinha ali, ó Nossa, mãe Eu tentando pegar a rede daqui e dali Agora vamos ligar direito Partido na moto, ela vai ter que ir embora Pega, pega Eu não estava conseguindo segurar Ela aparece O bicho começou a ir embora Ai, ai Olha aí Nossa, Deus do céu, viu Você não está podendo mexer com essa moto Deixa eu tomar aqui Esse moto eu estou meio doido Ai, ai Ai, ai, então é isso, né Nova conquista Estava desligado, estava de boa Dá uma partida É, gente, olha a conquista, né Não é uma conquista para nós aqui Dei a andagem Então vamos lá, mostra o porquinho A outra motoquinha está aqui, né amor É da fazenda mesmo, né Olha lá ela Mostrei ela para o pessoal num vídeo desse passado aí, né Ela estava lá de borda a árvore E o meu dia foi lá Foi lá e vai precisando uma moto aqui e tal Falei, vamos lá, Dio Nós merda aqui, emenda um filho Desemenda outro Liga num lugar, liga no outro Dio, a bicha pegou Reformou mesmo, nós mesmo Pronto Está feito É uma coisa, né Nós é Nós quando nós não arrumamos, nós é que ela destraga Destraga o resto Estraga o resto Vamos lá, que o chapitão está destruído Vamos Olha onde está a porta da sala, gente A porta que era para pôr na porta da sala Não vocês entenderam, né Pessoal, isso aí é porque lá na casa estava tendo rato demais, né Aí o padre fez umas ração aqui, ó Às vezes colocou essa porta aí O dia eu fiz essa ideia Para quando chover não molhar a ração É a porta da área É a porta da área, né Esse menino é bom A pentea é só um Jogar um pratinho para esse Ai, eu gosto, hein É gracinha, gente O qual? Ai, amor Espera aí, é do seu lado Deixa eu mostrar para o pessoal Uma ventania, gente Aí, gente, eles têm brinquinha E esse é do lado A gente comprou esses dois pequenos que é o casal, né E essa porguna Pial aí Vai ficar no lugar daquela outra preta que nós tínhamos Aquela nós pôs na ceba, pessoal Vou mostrar para vocês ela ali agora Também Brinquinha Tudo ficar um chinho, gente, ó Perninha curtinha Pensa nos porquinhos bons, né, amor? Olha o tamanho que já está usando aí Então da nossa outra porco, ó Pegando aí também, ó Olha o tamanho disso Pessoal, o pessoal tinha falado, né, aqueles um que nasceu diferente e morreu, gente É, aqueles morreram, né, gente O pessoal estava perguntando aí É, porque certo o pessoal não viu no vídeo, né, nós falando, né É Aqueles morreram, né Aí, pessoal, é retrato da galinhada também Tudo aí comendo, a outra porca vai comê-la, ó Eu vou entrar, pessoal, em dois lugares, né, para os porcos Põe ali Olha os outros leitão Só vê a porquinha Ela fica comendo aqui Olha o outro ali O outro camarada Aqui fica aberto, gente, ó Entra e sai Olha o outro vindo pra cá Olha o outro correndo Que bonitinho demais E esse fica pequenininho, né, amor É, ele não cresce muito, não Ele não cresce muito mais que isso, não, né Ele não fica muito pequeno também, não Não, né Esse gordo é capaz de dar uns 80 E aqui, pessoal, agora Nós tiramos Nós abatemos o porquinho gordo, né E eu coloquei essa porca aí, gente Agora na ceba Essa aí vai ser a próxima porca Que nós carnear, né Nós sempre tiramos um, né, amor E põe outro Aí, vocês veem o tanto que essa porca é grande Essa porca, do jeito que ela tá aí, gente Ela já dá uns 80 quilos ou mais, ó E por que que ela tá aqui? Explica aí E nós fala pra cá, pessoal Que ela é uma porca maninha Quem aí sabe? Quem mora na roça Quem vive na roça Vai saber o que que é isso É uma porca, pessoal Que ela não enxerta, né O porco pega ela Pega de novo O porco pegou ela várias vezes E ela não pega cria Então é uma porca A gente fala maninha, né Mas o certo é estéreo, né É estéreo Ela não pega cria Aí Essa porca tem uma história, né Essa porca tem uma história, gente Ela não era pra ser É porco de engordar Ela pra ser porca de criar leitão aí pra nós, né Aumentar o terreno Só que Ela não pega cria, né Não adianta, né, pessoal Não adianta Aí, seva mesmo Essa porca, quando ela foi comprar Uma vez, ela foi comprar uns porcos Aí Ela tava andando lá Ela era leitãozinho O tamanho desses leitão aí, né, amor Uhum Desse tamanho, gente É mesmo O tamanho desse leitão aí Só que assim Ela tava Tava magrinha, né, amor Quando a gente comprou É Ela, eu acho que ela tava doente, né É, não Ou ela não engordava Sobrou só ela da barrigada dela Nem lembro mais É, a porca pariu E morreu todos os leitão Sobrou só ela Aí a porca enjeitou ela Sabe, não deixava ela mamar E ela tava sozinha lá Aí nós compramos Os porcos do rapaz lá Não, dá essa porquinha De brinde pra nós E tal E eu não quis de jeito nenhum Aí a Alia falou assim Então deu 50 real, né Nós já tínhamos comprado Quantos porcos? Uns três Nós tínhamos comprado três, né Três porcos, né Aí a Alia falou Então deu 50 real, né Ele falou Pô, leva Aí nós tratou E nós falou Não, não Vai deixar ela pra Virar a porca de criar Isso, pessoal O porco O nosso porco E o cachaça, né Já pegou ela Acho que mais de 10 vezes Foi muita É E ela não pega a cria Aí conversando Com os outros vizinhos Conversei até com o pastor Também que entende bem De porco E foi, não adianta não Fabiana Ficou na terra E a Inés comprou Aquela outra piau Do pastor Pra ficar no lugar dela, né Pra não perder É isso? E é isso, né Mostrando pessoal aí Vamos ver quantos quilos Ela vai dar Quando tiver gordo Ela já tá bem lisa, né Mãe Já Essa aí ela vai E ela é grande, né Então ela vai pesar muito Se ver o outro porco Gente, ele era Ele tava gordo Mas ele era curto, né Ela não Ela é comprida, né Ela vai ser porca Aí produzir as quilos também Dez arroba Agora que tiver gordo Se pegar, se cria Era bom, né amor Porca assim Costuma amparir bastante, né Aquela granona, né Ela parir de dez Então pra frente Então Nossa Não é uma pena, né Mas fazer o que Não tem jeito Não tem jeito Aí Nós não sabemos, né amor Ainda senão vai deixar Essa porca engordar muito Porque o outro porco O outro porco Deu muita banha Então Até nós não vai precisar De banha por um bom tempo É Nós quer mais carne, né Nós quer mais carne Então talvez A hora que a carne Do outro porco acabar Nós já abate ela Porque ela já está bem lisa, né Como nós quer mais carne E não deu muita carne, né amor Deu mais é banha, né Deu muita banha Ele é um porco de banha, né E aí pessoal Eu ainda vou comprar Vou comprar mais vinhos Daquela raça lá Pra nós Deixar pra produzir Daquela raça Porque nós não temos Daquela raça de porco Os nossos são carunchos Tem muita gente que até pergunta Esses porcos Que raça Porco de vocês É É carunchos Esses pequenininhos Que nós engordamos Essa aqui É quatro pernil É uma porca Quatro pernil Aquela piau Também Era quatro pernil Também É porque não dá muita banha Dá banha Mas não Aí esses carunchos Esse já dá É próprio Pra banha mesmo E ainda não vai comprar Daquela raça Que nós abateu por isso Né amor Uhum Pra ter dele também Tem umas três qualidades De raça De porco Aí no chiqueiro E é isso aí pessoal Agora dá um jeito De trabalhar, né Até de noite, né amor Até de noite, né De noite nós voltamos a filmar A pesquisa e gente De noite nós vamos fazer Aquilo lanche bruto Direto aqui da roça Que nós faz Aí que Interrompendo Você fala aí Cirola Cirola? Precisa de apanhar, né Tá Olha lá gente Que delícia Isso aqui Cirola é bom Bom Então é isso, né Bora cuidar Bora agir Vou tratar Galinhada Tudo tratada Agora eu vou tratar Do gado E O ração ali E E é isso Olha gado Gente É tanta coisa pra fazer Tem dia pessoal Que eu não sei Aonde eu começo Eu falo Será que eu Eu olho esse gado aqui primeiro Será que eu faço Aquela cerca ali primeiro O que que eu apronto primeiro Serviço aqui não falta Gente Vou mostrar aqui pra vocês Caixão de banana bruta Que ela lá Parecendo que vai cair Né amor Entendo, né Essa banana aqui Já tá Granada Pode cortar o umbigo Isso aqui Ou fala que corta Corta o umbigo Assim pra dar força Pra banana Se não O umbigo Tirar força Da banana Aquelas grana Pode Pode cortar Vai dar muita banana Vai Pessoal Já estamos aqui De noite Aqui na cozinha De fora Vocês vão ver O que nós vamos aprontar Aqui agora Você já viu No título do vídeo Mas Vamos aos trabalhos Pessoal Vamos começar a trabalhar Fazer aquele lanchão Bruto Pra nós jantar Dá um oi pessoal Que você não aparecer No vídeo ainda Oi pessoal Como é que vocês estão? Tá boa? Sim Só esperar um lanchinho Sim Você gosta? Gosto É bom, né Todo mundo cheiroso Todo mundo cheiroso Pessoal O Diasão Tá aqui firme Tá chorando Chora não, neném Gente Salsicha Nós já pôs no lanche Calabresa Bacon Hambúrguer Hambúrguer Presumo Luzarela Ovo Abos Abos É bom Tá, né? Abos Até sobra, né? Eu acho Olha que beleza De bacon Gente Já É bom Ovo É bom É bom Já coloquei fogo aqui No 35 Tá todo vapor Ó O sapo Cururup Tá aí Disse que é onde a Arata Tá aqui no tipo E bora Começar a fazer aquela janta bruta aí Primeiro Vamos fritar o bacon Né amor Que nós aproveita a manteiga do bacon Só pra fritar os ovos E o resto das coisas Isso Olha lá Ela vai cascar na salsicha aqui Cascando Cortando Só assim, né? No meio Aqui É Vai colocar a mesinha que eu fiz aqui Pessoal Dá uma cortada nesse bacon No meio Aqui, amor Você acha que precisa? Eu acho que assim Fica bom Mas vai diminuir Vai ficar pequeno Então vai Até minha Com a cor no meio do lanche Então bora Eu vou pegar a salsicha Não, não 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 Mas vai terminar Partindo Nem deixar inteira Assim Ó Partindo Nem, né? Passar Ficha? Tipo assim Assim Tipo assim É, né? Assim Pô, deixa assim Assim? Depois nós vamos ver o tamanho do pão Pessoal Quando não tem lanche aqui na roça Não faz, né? Chegou muita gente nova no canal Já fez vídeo de lanche aqui, né, amor? É Mas não faz direito não, amor Faz três três, né, não faz, né? Uhum Por que que nós comprou o trem, gente? A dona Ana Júlia esse dia Queria que nós fizesse um lanchinho Olha lá, bora Tá no jeito Vai pôr esse peito pra mim, amor Olha, eu tirei esse que ele tava ali bobeando Falei, uai, quem sabe não é ele Ele tá Ele tá congelado, né? Uhum Vou sair, né? Leva ele aqui pra onde? Eu coloco lá no micro-ondas, né, no favor Vai passar uma água nas mãozinhas Pode ficar naquela água dele aqui? Pode, mãe Muita gente, pessoal Só é ruim quando a comida é pouca Mas pra trabalhar é bom Um faz um trem, um faz o outro Coloca lá no micro-ondas Não precisa não Certeza? Certeza Olha Não derreta nada Ah, a salsicha Igual a salsicha? Uhum Tira umas fitas e uns cubinhos, né? Mestre Cuca aqui hoje é eu, pessoal Colocou 10? Coloquei 12 12? Não dá bem É porque aí você falou 2 Aí eu falei 10 Aí eu mais ou menos tomei Aí eu lá vou colocar 12, né? Se vai dar certo Vai dar certo Se não der certo é errado Não, mas vai dar certo Não, mas vai dar certo E a mesinha de X da Juju? O papai fez a mesinha de X X Sim Você gostou da mesinha de X? Gostei Ficou bonita? Sim Estou comendo a salsicha com ketchup Estava gostoso, hein? Estava gostoso, hein? Estava bom, né? Ela pediu um pedaço de salsicha E ficou lá dentro Para colocar ketchup Gosta ou gosta? Gosta Gosta não, né? É bom, né, meu bem? É Gostoso Dá, né, amor? Gostou Eu acho que essa ficou meio grossa, hein, mãe? Ficou Olha só aqui no meio de novo Beicão gostoso Beicão gostoso Eu queria até comer um pedaço É, agorinha No meio de lanchinho Você me queria um lanchinho? Sim O rapaz vai fazer para você hoje Um lanchinho grandão, né? Lanchão, senhor É, um lanchão Igual o seu tamanho Aí eu não acho grande, né, mãe? Pede um prato aí Para a mamãe e papai colocar aqui Aqui, aqui tem um Pode ver cá Não, vai dar certo O que você vai fazer, papai? Colocar o bêbado aí dentro? É Tá com cara de torrezo Parece torrezo, né? De porquinho também, esse aqui Porquinho? É, o bêbado porquinho O bêbado porquinho gostazinho Ué, pra comer aqui lá? Será que sai? Tá bom, hein? Mas nunca vai, mamãe Mas gosta De comer com ele Mas nunca vai fazer, né, amor? É, o bêbado porquinho É, o bêbado porquinho Hoje já vai fazer O pessoal sempre falou, né? Nos vídeos do lanche aí, né? Cadê um coisinho da alha? Aquele lá que é bom Com o tranqüilante Hoje já vai fazer Hoje vai dar fio E esse tranqüilante É bom mesmo, né, mãe? É bom Uhum Fica, mais alguma coisa, amor? Que jeito você vai colar A muçarela e o presunto Porque eu mesmo A muçarela eu coisou ela por último Você coisou? É, coisou o negócio ela Entendendo Mas o final, né? É, coisou o negócio, né? Eu acho que tem até três demais Mais assim Tá bom, né? Uhum É, porque o nosso lanche aqui É nóis mesmo que o quinheta, né? Ele faz igualzão Dá pra lá e pôr o que tem aqui É, pensando bem Não é muito não, gente Porque, assim Eu como um lanche É nóis mesmo E esse menino Cada um comando os três Então eu acho que ele Ah, hoje capaz que eu coma uns quatro, né? Brincadeira, uns cinco tá bom Brincadeira, uns quatro, uns cinco dá Tá piorando A verdade, a verdade Ele é que vai pôr uns dois Cada um, né? É, ainda não tá, ok Rapaz, deixa eu te contar Esse bicho é É grandão, hein? O que que dá por aqui também, né? Até o final eu vou chorar Eu tô vendo isso mesmo Esse aqui tá indo lá pra tirar, né? Porque começou Essa negocinha Desbagaçar, é Deixa eu colocar esse negócio aqui em cima Que já tá cansando minha mão Ah, deixa eu tirar esse aqui primeiro Porque esse aqui já vai fritar agora Eu acho que podia deixar ele mais uns Dois minutos Olha aí Parece que ele tá meio pedrado ainda, né? Deixei ele dois e meio Porque assim Mineiro é de jeito, né? Não sei o resto, mas eu sou assim Se o outro fala um treino pra mim Eu aumento Aí ele fala Diel, pega a cebolinha ali Quantas? Quatro Eu trago seis Cinquenta Ah, seis Aí, hein? Aí, ó Aumentou Ah, é que o negócio é o seguinte Eu vou fazer aqui mesmo Já tá com a mão na massa, né? Aqui, ó Olha um bichinho aqui na frente Papai, esse disco aqui Esse disco vai tá com seiscentos graus Olha Pela aí, pavê Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É corajoso demais, ó Uma remédia de ele Ah, tá Deixa eu ver se tá quente Se vocês tinham pensado isso Amor, que jeito aqui Você quer maior Mais picadinho Pequenininho Ou assim Assim Ou pequenininho mesmo Ou assim, só Rapaz, ó Fateadinho assim Isso aqui é a primeira vez que nós põe, né? É, eu acho que é fateadinho assim, ó Assim? É Aí no meio de novo, né? É Curta o cheiro aí, viu? Tiramos a calabresa, pessoal Agora, olha, tá Passando um temperinho ali Bem pouquinho No frango Olha aqui Esse temperinho aqui, ó Foi aquele que eu comprei no mercado, sabe? Olha, o tanto frio, não É, então Eu tô temperando Ó, eu tô temperando E tá quase arrancando o prato aqui Da minha mão Mas eu falei Amor, tira o prato Que não vai teimar Assim, sabe? Não é queira falar nada, não Mas eu tô feito Tinha colocado um por um Eu tô meio Só assim O negócio é Ué, mas só tem as pessoas É O negócio comigo é 35, 40 8, 80 Eu não gostei desse gelo, não, gente, ó Me gostei pouco Me gostei pouco, né? Tensam de perimbão Saboroso, né, amor? É bom mesmo É bom, é bom mesmo É, gente Cadê? Como é que é o pio? A ginomoto? É esse que é a marca, amor? É, não é? A ginomoto Tem pra trofinar nós Não, é bom mesmo Não fala mal de ninguém, né? É Tem que tirar? Tem que tirar? Na hora É bom, hein? É bom, mano Mas já correu lá, gente Pegou aquela banha de porto Tá aqui uma atalantada aqui dentro Era sem energia Sem energia Mano que coisa é pra ver o tubo Ainda bem Faz o seguinte Tem lugar, senão queima tudo Ó, aí, Alfa, foi só ligar o telefone É, ó Você vê aqui, ó Senão o pessoal não vem lá, né? Ele aí Você viu só como é que é? Meu telefone Trouxe a energia de volta É um cara, hein? E o coco meio, ó Ó Sabe o que ele ficou aparecendo agora? Hã? O famoso dono de casa Ó Dono 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 de casa Você achou que tinham falado dono? Ó, já que tá bicho Baila Ó, olha lá Não pode ir, né? Sim Já só fez uma Tá vivo Calma Calma Quase que ele Caiu usando a brasa aqui Ele ia ficar um pouco mais quente, né? Como você diz Os 600 graus Não foi o suficiente pra ele, não Pois não 600 graus Não foi o que eu macho Toca aí, então Toca Lucas Eu quero no máximo Três Brincadeira Brincadeira Um mato doido Pode desligar a câmera Não, gente Tô brincando É três Três mesmo Não é nada, pessoal A gente vai naqueles lojas lá na cidade A gente vai comer só um Cada um E fica satisfeito É? Mas nem é nada Fica do preço Cada um tá bom Aí eu ia lá no carnaval Falei É só um Não tô cheio Sai de lá no sentido Aí sai lá de lá do lanche Falando que tá cheio Chega em casa Dá uma brilhavia Tem nada Deixe aqui Nesse meu dedo Amor, você ergueu? Quer me dar o reto, não? Amor Mas pra namorar Você comia só metade Vai me dar o reto Nem precisa falar isso, né? Ele só ia com uma carinha assim Lembra mais assim Os beijos Ficou assim Querendo mais Aí eu fico com dó, né? Quando o cara é de cachorro sem dono Cara de cachorro Que eu tô mudando Esse dia tinha um pessoal Gente, aqui no canal Perguntando O ideal aqui no Instagram, né? Fala que o Instagram é o ideal Se quem quiser seguir o ideal lá no Instagram também Segue nós também Arroba Diazinha na roça Oficial Agora tu fala o seu Que o senhor não sei não Ah não, Fabiano Você não sabe meu não? Você que é Adiel Cardoso O meu é Adiel Underline Cardoso Aí, gente Pega o ônibus lá Deixa o tipo desse modelinho Gente, olha só Quem tá quebrando os ovos aqui agora Você dá pra onde quebrar? Ó, falou o ovo Os ganchos que eu não deu Os ganchos, gente Como é que é? Como é que é? Peraí O que? O que? O que você tá falando não, hein? Ah, tá Como é que é? Ó, peraí A juju tá quebrando O ideal teve que ir lá pra dentro Aí eu tô filmando e o... A gente recebeu um telefone Emanônimo Com a voz disfarçada Nossa, meu Deus É, eu canto, hein? Ai, ju, cai na entrada É até engraçado, né, ju? É, papai É, papai Pode pôr? Pode No ovo, nós não vamos pôr o sal mesmo Próxima Mostra aí como é que faz pra quebrar o ovo Pra quem não sabe, ju Vou te mostrar Aí você vai, tá? Eu? Ou o pessoal? Pessoal Ah, tá É assim É assim, isto Põe no lixinho ali de baixo Lixinho? Meu bem, fala pro pessoal aí O que tem que ter? Senta ali de baixo, meu Pra quebrar os ovo A instrução A instrução do funcionamento é não Ela fala a instrução Sem a instrução, né? Sem a instrução do funcionamento é não Aí, ó Quantos ovo, amor? Seis, né, que é seis lanches ou ovo no cada um? Vai fazer só seis mesmo? Ó, 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 ó Ó, 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 ó Regime é bom É bom É bom Só não presta Vai comer muito melhor Não vai pôr mais manteiga, né, amor? Porque tem que pôr os pão, né? Um pouquinho aí, nós gosta de pôr, né? Tá esquentada mesmo, esse carro E o que é de verdura, nós vai pôr? Tomate, repolho Repolho não, né? Repolho não? Alfa, acabou, né? Essa alfaça, só você já tinha Mas, pessoal, acabou, mas não vai plantar mais, né? Tem que plantar A gente não vai plantar mais fossa, tia Não vai plantar muito alfaça, né, amor? Talvez Talvez não vai plantar menos alfaça em fôr, mas outras coisas também Nós comemos muito, gente, alfaça A gente não mostra, né? Porque fica toda a vida mostrando a gente Comendo, comida, né? Assim, coisa de comida Apesar que tem muitos aqui que gostam, né, amor? Vê a gente cozinhando Mais? O ovo, né? Ó, Juju! Mãe, Juju! Ó, mamãe! Ó, Juju! Ó, papai tá parado Não dá aí, que o papai tá cansado e fica parado Olha aí, gente Uuuh, o vamboneto Ó, escuta Vai sair correndo, mãe Chegou aqui perto de mim Dá-me, bife, idioma Mais? Mais uma, bife Bronzeando o pão aqui, pessoal Que negócio de pão Bronzeado Vamos dar umas linhas Mamãe, eu vou te entregar os pão Para deixar o pão aqui Não quero Dá uma massa e tal, né, gente? A gente não gosta de ajudar Ela é participativa, amiga É mesmo É mesmo É mesmo, é mesmo bruta É? É mesmo, é mesmo bruta Opa! E aí, quanto que já deu aí? Não sei não, hein? Mata no olho Poxa, aí pode passar mais um, né? Falta mais Falta mais Já foi com meus cálculos Ele tem uns quatro Ou tem mais? Uns quatro mesmo Ih, gente Chegou a hora de montar, né? Os meninos estão montando aqui Você vai passar maionese em todos, Adiel? Maionese em todos E o pai não gosta de maionese, né, gente? Então eu estou achando ruim até, né? Passar do pão Eu gosto Todo mundo aqui gosta Você gosta mais de ketchup, né, amor? Esse é o pão de cima? Eu gosto mais de ketchup Assim, tá meio que me dá diferença A pão de cima e a pão de baixo Não, aí qualquer um Qualquer um Esses coisinhas aqui, gente, ó É da... Do pão, né? Que passou no... No disco, né? No disco Modo bruto, pessoal Que não tem Vocês já viram algum lanche Mais, assim, fitness, né? Saudável do que esse? Eu não Isso é top Ai, ai Agora a gente pega aqui, ó Isso é o caramelo, hein? Tem que pôr o presunto de mussarela ainda, hein? Ficou bruto, hein? Ficou chique Tá grande Quer tomate? Vocês não querem tomate? Não, não Tomate é chique Tomate Júlio acha graça Tomate é bom com arroz Hambúrguer Ovo Salsicha Salsicha Bacom Bacom Flango Ah, é O bacon Tá debaixo lá do... Do coisa, né? Da salsicha Aqui, ó Flango Tá vivo Gente, vocês escutam uma barriga Tic Tic Nossa É o choque, gente Fica nessa parede aqui, ó Só que do lado de lá, né? No cômodo que tem do lado de lá Nossa Isso aí é choque Cercador de tuíco Cerca os porcos, né? Cerca os porquinhos Porco não fugir, né? Sim Será que não vai dar como mandar uma doideste, ó? É, gente Não mostra não, né? Eu tô achando bem Tem que ser muito valente Eu tô achando que hoje não vai arrear o pneu, hein? Arrear o pneu? Arrear, é Pneu? Aham Eu tô pensando A gente vai se acabar, né? Pneu Como que arreia o pneu, né, meu bem? É um ditado O meu vai dar a conta de comer O pneu comendo o pneu O meu O meu O meu O professor Comando, comando, comando Desparado a minha Fala Não dou conta, mas não Aí o outro cheque Fala assim Você atolou a égua, né? Gente, agora eu vou fazer o moizinho, né? Pra acompanhar com o nosso lanche Maravilhoso Gente, aqui, ó Já coloquei Uma pimenta Sal, né? Sal a gosto Cebolinha verde Um ovo E um limão Tá? Um limão Um ovo Cebolinha verde Gente, é a gosto mesmo Tipo umas Uns quatro, cinco foinhas Eu coloquei Sal Também É a gosto E é isso, né? E uma pimenta E agora o óleo Pra até dar o ponto Fio, né? Bem fininho Último, gente, ó Eita, a gota É Elastidez Deixa eu tirar isso daqui Senão o bichinho Agora aqui, ó Pega as outras partes aqui Com o gel Passou Maiorzenô Com essa Minosese Tem cara não Mas ó A cara do bicho A cara do Elenino Luxo Dá uma filmada, né? Tá pronto Ficou bruto? Ah, ficou, né? Mas não vai ver do que ela pôr Pra olhar Tá bonita Agora ele pode comer Pra comer Não tem como não tá ruim, não, né? Gente, ó Mostra a textura, né? Pro seis Fabián já terminou ali, né? Como vocês viram Os bruto ali Ó, gente Como é que fica Aí vai colocando o óleo Até ficar nessa textura aqui, gente Ou Do jeito que vocês quiserem Mais mole Mais mole Também vai menos óleo, né? Ó a textura Só de liça, gente Na vez aqui, gente Ó, que eu vou pôr aqui dentro O que vocês acham, meninos? Bom, sim Vai dar certo, vai? Vai dar certo Aqui no canal tem vários vídeos, né, mano? Que você me ensina Detalhado Fazer o molho, né? Tem Vamos ver Se não der certo Isso dá errado, gente Só não pode fazer rolo Só não pode fazer arte Vamos ver Esse aqui Se sobrar, gente Eu coloco no geladeiro Até amanhã dá E depois, assim Depois Outro dia, não, né? Tipo, assim Só até amanhã Dá pra aproveitar, né, amor? Dá pra ter que voltar É, e passou de um dia Já na geladeira Já não presta, não Assim, eu acho que Precisa até presta Não que não Né? No ladinho de comer Ó, vai dar um potinho Foi colocado aqui, né? A receita Ó Experimenta aí, mãe Prato de ela Aquilo que eu acho não Vai, né Já é o experimentador Acabou resolvendo? Não resisti, não Beleza pura Vou dar a nota Ah, coloquei um alho também, gente Vou dar a nota Uma nota Dez? Coloquei um lente de alho, gente Eu esqueci Bora, então Vamos comer? Vamos comer Vamos fechar a janela Que não vai dar pra alinha Tem, né? Já leva tudo E pronto Já, o cano vai lá Você vai levar o quê? Vamos levar o amanhã Vai assistir Se você errar o pedido Da cozinha que te for Eu vou levar isso aí Ah, e isso? Ó Os erros de gravação, gente Ó, tem hora que a gente Mostra Vai dar é o quê? Onde que veio parar o o ovo? A Juju, tadinha Quebrou pra mim fazer o moizinho, né? Tava assim, né, amor? Eu não sei se o papinho Passou, encostou Sei lá Ou se caiu sozinho Ó Ó Outra coisa caindo Aí, gente Só sei que o trem caiu aqui Ele caiu Ficou assim, ó E caiu bem lá A bolota do Nem desceu Da gema E aí Eu trouxe o Eu comprei, pessoal, o trem Guarda só um tempinho Pra nós pôr a torneira E agora, né? Vocês não querem lá comigo Hoje mais, não, né? Então tá bom Vai ser feliz agora? Sobrou o pão Sobrou o pão, é isso? Aham Né? Quem falou que tinha quatro? Não Tinha quatro lá Aí Aí eu fiz mais um Já tinha cinco Já tinha seis Seis Eu levo Bora Gente, ó Chegou a parte melhor Olha só, gente Isso aqui Meu Deus do céu Tá bom aí, meninos? Já tá terminando, amor? Eu tô começando Adial, tá começando Que tava pôndo um filme ali Já tá terminando Sou ruim de servir, sapato Olha que o meu sou bom Eu não é, gente Ketchup Desse negócio aqui Molho Moizinho, cara Ele faz pra nós Tá aprovado? Joga aqui no meio Rapaz, ficou bom demais, gente E você, Juju? Tá gostoso? Uhum Só é delícia? É, gente Bora então, né? Ser feliz Mas que já é Isso não tem que ficou bom, pessoal Ficou dez Pessoal, e é isso aí, né? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta Compartilha Se inscreva no canal Vai fazer parte aí da nossa família Gente, um forte abraço Até o próximo vídeo Gente, nós vamos ficando por aqui Nós vamos ficando por aqui Jantando aquele lanche Delicioso e bruto Que nós fez E comendo aquele lanchinho E comendo aquele lanchinho Quem aí acha que ficou bruto, gente Faz aí na casa de vocês aí Experimenta Ficou bom, hein? Só o ouro Dá tchau? Ah, tá Tem que esperar engolir, né? Pelo menos Engasga E até o próximo vídeo, gente Fiquem todos com Deus E tchau Pode comer Comendo pra ele Comendo pra mim Dá tchau, pessoal Tchau E olha a cara dele É a cara dele, gente Não Tem cara Mas tá linda Então é isso, gente Um abração a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Todo mundo em silêncio E treino bom pra lá